As mamães saem daqui sorridentes, né Sérgio? Continua maluco com a promoção. Maluco, continua maluco. Vendendo a cômoda dentro do berço ou vendendo o berço dentro da cômoda. Bom, o Kicks for Baby tem os móveis direto da fábrica pra você com preço excelente, facilitando o pagamento e ainda com essa promoção, o Sérgio tá fazendo uma atrás da outra. Vamos manter então, né? Essa cômoda. A pessoa compra a cômoda e o berço, quer dizer, um conjunto pelo preço de um, né Sérgio? Um conjunto de um. Seis parcelinhas fixas de R$159,00 pagam super berço padrão americano, que vira minha cama em madeira maciça. Gaveta com cômoda. Tudo, tudo 100% com garantia. O melhor produto, o melhor preço. Potinha com acrílico também, tudo de acordo com os padrões de segurança. Ótimo, gente. Aqui o preço é excelente, tem todos os acessórios. Isso é interessante. A mamãe vem pra cá, monta o quarto inteirinho do bebê, né Sérgio? O terceirinho, tem tudo. Do piso ao teto. Você tem o piso, papel, faixa, cortina. É a loja mais completa em termos de móveis e decorações. Olha que lindo ter esse quarto. Bom, fica um sonho. Você pode realizar esse sonho agora, comprando aqui na Kids for Baby e vai pagar um preço muito justo, o preço de fábrica. É muito, não chega nem a ser justo. É muito barato, né Sérgio. Tem que conferir, né? Papai e mamãe, que tiveram uma agradável notícia de que vão ter um filho, passe por aqui e não tem. Passe por aqui pra conferir o que a gente tem pra te oferecer, que não existe opção melhor no mercado. Aproveite que Kids for Baby tem tudo isso e muito mais pra você. Um atendimento personalizado, a mamãe e o papai aqui ficam contentíssimos. Fora que tem um cafezinho gostoso, né? Tem um bom estacionamento, tem um bom atendimento, tem um cafezinho delicioso. Tudo isso pra complementar, não é? Pra complementar. Aproveite, segunda a sábado, das 10h às 20h, domingo do meio-dia até 17h, Alcântara Machado ou Rádio Aleste, 2940, com estacionamento na Moca, Moema, Alphaville, Casa Imóvel na Teodoro e também loja em Campinas. Passa o telefone pra gente, Sérgio. 6692-9505 pra qualquer informação. Não perca, é Kids for Baby. Vem fazer o melhor negócio.